Os verdes deram o pontapé de saída na campanha para as eleições europeias de maio. O holandês Bas Eichhout e a alemã Skakeller foram escolhidos como co-candidatos do partido na corrida ao cargo do presidente da Comissão Europeia. Para o Partido Ecologista, a Europa precisa de mudar de rumo quanto antes. Cada vez mais pessoas estão conscientes que as alterações climáticas são uma questão urgente. Creio que o maior problema têm sido os partidos de centro que governam a Europa há décadas e que estão mais preocupados em fazer jogos políticos entre si e em encontrar soluções. É aqui que entram os verdes. Sabemos que o cenário atual tem de mudar com respostas progressivas e otimistas. E é isso que os verdes trazem. A ligação entre o Grupo dos Verdes e a Aliança Livre Europeia garante atualmente 52 lugares no Parlamento Europeu, cerca de 7% do total. O objetivo passa naturalmente por melhorar estes números. Skakeller considera que o partido está satisfeito quer com os últimos resultados, quer com os números das sondagens e que mesmo nos sítios onde não estão tão bem há espaço para melhorar. No entanto, assegura igualmente que os sucessos recentes trazem também mais responsabilidades a nível europeu. Os verdes têm um sorriso nos lábios para o lançamento da campanha europeia. Os recentes sucessos eleitorais tornam-nos no alvo a bater pelos adversários políticos, mas o partido espera fazer da onda verde a surpresa das próximas eleições europeias. Grégoire Lory, Euronews, Berlin.